Grande comunicador de São Paulo, que está preparado aí, como diz a história, como diz antigamente, na ponta da agulha. Você já ouviu falar muito nele, né, Robinho? Mano Novo, né? O programa Mano Novo, Mano Velho. Mano Velho, Mano Baby, é. Lá em São Paulo, tem muita história com Mano Novo. E meu amigo Ramos também, um grande abraço pra ele. Vamos então com o áudio do nosso amigo Mano Novo. Bom dia, Mano Novo. Meu querido Zé Orlando, o que fala é o Mano Novo. Diretamente aqui de São Paulo, capital, horror nativa. Olha, recebam o nosso abraço, meu Zé Orlando. Muito obrigado. Meu, do Mano Velho, da Mano Baby. E sejam bem-vindos. Parabéns por ter acompanhado de perto, mas de perto mesmo. O seu sucesso aqui nas redes sociais, no YouTube. Menina, naquela cenário de primeiro mundo. Premium, Premium. Muito obrigado. Um abraço. Receba o nosso... E a gente tá sempre lhe tocando aqui, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Pode ter certeza. Eu sei disso. Eu sei disso. Quero mandar um abraço também pro meu amigo Ramos. É, nosso querido amigo Ramos. É que faz toda essa integração, essa ponta umbilical. Essa ponte, né? Entre nós e Zé Orlando, o pistoleiro do amor. É isso. Olha aqui o voz aí. Mano Novo. É, obrigado pela sua participação. Então ele falou do pistoleiro do amor. Isso é o grupo. Bandeirantes. Obrigado. Obrigado.